Olá pessoal, essa é mais uma live da Viração do Dia, de uma série de três que nós estamos fazendo para quem está recomeçando ou vai recomeçar em alguma área da sua vida. Então se você está recomeçando em alguma área da sua vida, ou irá recomeçar em alguma área da sua vida, essa live é para você. Na primeira live, nós falamos sobre cinco áreas da vida que as pessoas têm como principais e precisam cuidar delas e falamos de como recomeçar nessas cinco principais áreas da vida. Na segunda live, nós falamos sobre três segredos que nós podemos aprender com Abraão, o pai da fé, para recomeçar na vida. E hoje, nessa terceira, nós iremos falar sobre três segredos que nós podemos aprender com José do Egito para recomeçar na vida. Bem, se você não me conhece, eu sou Cleiton Soares, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito ou inscrita ainda, eu te peço gentilmente, dá uma parada agora na live, só clicar no pause. Aqui embaixo no botão inscrever-se, clica aí para se inscrever, é inteiramente de graça. Quando aparecer o sininho, clica no primeiro de cima, para ser avisado de tudo que nós tivermos aqui no canal. Combinado? Eu tenho certeza que você vai ser ajudado ou ajudada por essa live, e vai ter tido prazer em se inscrever de graça, em ativar o sininho para ser avisado pelo YouTube de outros conteúdos aqui do nosso canal. Tá bom? Bem, eu não sei de onde você me ouve agora, dentro de um ônibus, metrô, de um carro que você chamou por aplicativo, ou em casa, se você está me acompanhando ao vivo, ou depois, né, porque essa live vai ficar salva no canal, mas eu te peço que, se possível, ouça com fone de ouvido, se for possível. Também, se for possível, procure tomar nota do que você ouviu aqui, porque vai ser muito precioso. Eu te garanto, eu te dou a minha palavra. Houve toda uma preparação, eu orei a Deus para poder fazer essa live, para te ajudar, você que está recomeçando na vida, ou que irá recomeçar, em qualquer área da sua vida. Inclusive, é muito importante para você, para te ajudar a recomeçar, você ver a primeira e a segunda live. Eu vou deixá-las disponíveis aqui embaixo, tá? Na descrição, é o que tem embaixo aqui do vídeo, né, da live. E lá embaixo, naquela área de comentários, é colocado ali no topo, fixado ali, tá? As duas primeiras lives, para depois você, com o seu tempo aí, disponível, ouvi-las também, né, vê-las, que eu as fiz, é com a minha imagem, hoje não foi possível, tá bom? Então, se já quiser e puder, já compartilha essa live agora, com mais duas pessoas no mínimo, duas pessoas, o que te abençoa, use para abençoar pessoas também, é uma oferta que você vai dar para Deus, para evangelizar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a recomeçar também alguma área da sua vida. Você pode também paralisar agora aí a live e enviar esse link aqui também, aí para duas pessoas que você conhece e acredita que esse tema de hoje, né, de recomeço, vai ajudar. Combinado? Se já puder dar um like aí, que ajuda muito, né, o robô do YouTube entregar para mais gente, para a gente ajudar mais pessoas a recomeçarem na vida. Bem, eu, quando estou fazendo essa live agora, estou chegando a quatro anos aí que eu recomecei minha vida, meu ministério, então, eu decidi compartilhar com vocês aquilo que eu tenho feito e que tem funcionado para mim, para poder funcionar para vocês também, tá? Bem, então nós vamos falar sobre os três segredos que a gente pode aprender com o José do Egito. O primeiro segredo é, já toma nota se puder, sempre fazer o melhor na condição que você estiver. Vou repetir, sempre fazer o melhor na condição que você estiver. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte, não tem o que quer ainda, use o que você tem agora, disponível aí para você, como ferramenta de trabalho, de acordo com o que você faz para levar o pão de cada dia para casa, no lugar onde você trabalha hoje, com as condições que você tem hoje, se utilizando também, né? De tudo que você puder hoje, de talentos que Deus te concedeu para você recomeçar, na condição que você está. Quando eu comecei mesmo o canal no YouTube, eu tenho até vergonha de ver os primeiros vídeos meus, porque eram chatos, eu procurei fazer o melhor, mas também eu não sabia editar vídeos, eu dava muita volta ao invés de ir direto ao assunto, eu era muito prolixo, eu não tinha um bom celular, com uma boa câmera, mas eu fiz o meu melhor com o melhor que eu tinha, com a condição que eu tinha. Eu já quero te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga, a condição que você se encontra hoje, não é você. A condição que você se encontra hoje, não determina quem você é. E não deixa a condição que você se encontra hoje, te mudar, pelo contrário, quem você é, é que tem que fazer toda a diferença, o Deus que você serve, e que vive debaixo dos princípios dele, é que tem que fazer toda a diferença, na situação que você se encontra hoje. Seja ela qual for, na condição que você estiver, eu quero dividir com vocês aqui, dois versículos, para falar um pouco disso, que José, ele sempre fez o melhor dele, é na condição que ele estivesse. Lá em Gênesis 37, no versículo 13, diz assim, Diz-se, pois Israel, ou Jacó, a José, o seu filho, não apacentam os seus irmãos, é junto, disse quem? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele, o José, respondeu, eis-me aqui. José sempre tinha que fazer o serviço dele, dar o melhor dele para o pai dele, e muitas vezes fazer também o que os irmãos deveriam fazer, mas não faziam, não eram responsáveis. E aqui nessa passagem, o pai dele, Jacó, Israel, pediu para ele ir lá vigiar os irmãos dele, aonde eles disseram que estariam apacentando as ovelhas deles, da família, para ver se eles estavam fazendo o que tinham que fazer. Olha que situação. E isso foi um dos motivos pela qual, os irmãos do José tiveram inveja dele, e venderam ele como escravo. Porque quando você faz o seu melhor, independente da situação que você está, você vai gerar inveja de pessoas que estão perto. Porque você faz o melhor, você gira inveja. Mas se você tem um pacto, uma aliança com Deus, nenhuma inveja vai te atingir, e vai te impedir de vencer. Amém? Eu quero dividir outra passagem, que fala sobre isso também, que está em Gênesis 39, sobre José sempre fazer o melhor, na condição que ele tinha. Aí ele já tinha sido vendido como escravo pelos irmãos dele, a maioria das pessoas sabe da história. Aí em Gênesis 39, versículos 3 e 4, diz assim, Vendo, vendo, pois, o seu Senhor, que Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, Deus prosperava em sua mão, José achou graça, o favor, aos seus olhos, e serviam. E ele o pôs, pôs José, sobre a sua casa, para tomar conta, entregou na sua mão, tudo o que ele tinha. Aqui o José já era um escravo, de um homem chamado Potifar, no Egito, e o Potifar confiou tanto nele, ele era um escravo, mas colocou ele para tomar conta, dos outros escravos da casa, e para administrar a casa, porque ele fazia o melhor, e isso chamava a atenção, do Senhor dele ali, do Potifar, que Deus abençoava tudo o que ele fazia. Outro versículo também, que a gente pode conferir isso, na vida de José, é Gênesis 39, no versículo 21 e 22, que diz assim, O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele, a sua bondade, e deu-lhe graça, também, aos olhos, de um carcereiro, morre, de um chefe dos carcereiros, de uma prisão. E o carcereiro, morre, entregou na mão de José, todos os presos, que estavam na casa, lá do cárcere, na prisão, e ele ordenava, tudo o que se fazia ali, aqui, já tinha avançado, mas uma etapa na vida de José, como escravo, e ele tinha sido acusado, injustamente, pela esposa lá, daquele senhor que ele teve, do Potifar, de ter tentado abusar dela, né? Então, o Potifar não teve outra saída, senão, fazer com que ele fosse preso, para ser punido por aquilo, pela acusação que a esposa dele, fez a ele, né? Então, lá na prisão, o José, ele, se tornou chefe dos outros presos, olha que coisa, né? Porque lá também, ele fazia o melhor dele, mesmo na prisão. Então, aqui a gente vê, esse segredo aí, para você recomeçar, que é fazer o melhor. Bem, eu vou dar uma avançada aqui, devido ao tempo, para não ficar longa live, o segundo segredo do José, para poder recomeçar na vida, é o seguinte, o José, ele fez alianças com as pessoas certas, anote, fazer alianças com as pessoas certas, né? A gente chama hoje em dia, de networking, uma rede de relacionamentos, né? Lá na prisão, ele fez uma aliança, com dois funcionários, né? Do faraó, que era o homem mais poderoso, lá do Egito, e eu quero citar dois versículos aqui, que falam sobre isso, né? O primeiro está em Gênesis 40, no versículo 8 e 14, diz assim, e eles lhe disseram, tivemos um sonho, ninguém há que o interprete, e José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos, versículo 14, porém, lembra-te de mim, falou com eles, quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim, que falem de mim, para faraó, né? Quando vocês forem soltos, e faz-me sair dessa prisão. Então, esses homens que estavam lá, dois funcionários do faraó, tiveram sonhos, e o José, ele interpretou para eles, e depois que eles foram soltos, um deles, um deles se lembrou do José, e falou dele para o faraó. Isso a gente encontra descrito aqui, em Gênesis 41, no versículo 11 e 12, diz assim, quando o faraó também teve um sonho, a maioria das pessoas sabe da história. Então, sonhamos um sonho, na mesma noite, eu e ele, o outro funcionário de faraó, que estava lá na prisão com ele, sonhamos cada um, conforme a interpretação do seu sonho, estava ali conosco, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-os, e cada um, teve o seu sonho interpretado, e, nesse momento aqui, um desses dois aí, se lembrou do José, e falou dele para o faraó, e o faraó mandou chamá-lo, para interpretar também o seu sonho, e, o José interpretou, e aí, o sonho do faraó, falava sobre, sete anos de seca, de escassez, no mundo inteiro, no Egito, e sete anos de fartura, tanto no Egito, como no mundo inteiro, então, o faraó, pediu para ele, uma orientação, depois que ele interpretou o sonho, e, ouça aí a orientação, que o José deu para o faraó, aqui é o terceiro segredo, que a gente pode aprender com José, para recomeçar na vida, administrar bem recursos, ainda mais quem está recomeçando, em alguma área da vida, principalmente na carreira, nas finanças, na vida financeira, econômica, trocando de trabalho, aí que a pessoa tem pouco recurso, e precisa saber, bem como administrar, os recursos, não é verdade? Então, o terceiro segredo é esse, eu quero dividir com vocês, essa passagem aqui, para a gente terminar, Gênesis 41 também, versículos 34 e 37, faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, tome a quinta parte, se eu não me engano, é 25%, ou 20%, da terra do Egito, dos sete anos de fartura, e a juntem toda comida, destes bons anos que vem, e amontoem o trigo, debaixo da mão de faraó, em celeiros, para mantimento, nas cidades e o guardem, assim será o mantimento, para provimento da terra, para os sete anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome, e esta palavra foi boa, aos olhos do faraó, e aos olhos de todos os seus servos, e quem sabe da história, sabe que depois faraó, colocou o José do Egito, como o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso, de toda a terra, porque o Egito naquela época, era o lugar mais poderoso do mundo, da terra, o que você achou da live de hoje, eu vou encerrar por aqui, para não tomar muito tempo, esses foram os três segredos, compartilhe, e até a próxima. Tchau. Tchau.